Música Vamos iniciar com certeza dessa canção que está no nosso DVD Que se chama Sol e Lula Vamos cedo Música Deus que Deus fez o mundo, Ele parou e ficou só perto Música Deus que Deus fez o mundo, Ele parou e ficou só perto Música Música E a cerveja seria de acabar, de virar a salvagem O sol se escondia no final da tarde A noite e a cura brindava sozinha Na vista da tristeza, não fez amizade com a noite O sol se solta com solidário, a dia de paixão E com a vida em Deus e sentindo que a morte A que a malvagem no céu atende É o sol e a lua vazia do amor Ah, mundo cruel Eu me gostei do sol, da lua e o destino aos céus Ah, meu coração Atravendados com o coração, cheio do que a morte A razão da graça, que você quer notar com os seus Ah, amor, amor Depois que Deus fez o fundo, ele me falou Ficou o sol morando E me pôr numa chora, a planta cresce, me lembrava o sol E desceria no seguinte, até baixo, de virar a salvagem O sol se escondia no final da tarde A noite e a cura brindava sozinha Na vista da tristeza, não fez amizade com a noite O sol se escondia no final da tarde A dia de paixão E com a vida em Deus e sentindo que a morte A que a malvagem no céu atende E com a vida em Deus e sentindo que o sol se escondia no final da tarde E com a vida em Deus e sentindo que o sol se escondia no final da tarde E com a vida em Deus e sentindo que o sol se escondia no final da tarde